Rébitiliano, cerebral, vaso humano, só mais um animal Lóbulo frontal, busca o sol, busque o sol Lóbulo frontal, reptiliano, cerebral, vaso humano, só mais um animal Lóbulo frontal, busca o sol, busque o sol Lóbulo frontal Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Seu planeta tem um núcleo profundo O núcleo tem poder instintivo absurdo O núcleo faz humano, animal, cego e surdo Entretanto eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo O núcleo traz um desejo agudo O humano raciocínio fica confuso O comportamento se torna obscuro Entretanto eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Planeta Terra, atmosfera útero Planeta Terra, atmosfera útero Sua mãe Terra, eu aqueço e copulo Nesta guerra, a sombra eu não maturo Afinal, eu sou a luz do mundo Afinal, eu sou a luz do mundo 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 Eu sou a luz do mundo